Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se for já Carrapateira, visite o Museu do Mar e da Terra. Localizada na aldeia da Carrapateira, este moderno museu promove o património natural e cultural da Costa Vicentina. A agricultura pesca as atividades da natureza e os valores naturais são aqui mostrados de uma forma cativante e acessível a todas as faixas etárias. O Oceano, a nossa terra, é o título da exposição que, a título permanente, relata o percurso histórico desde o Mesolítico ao período árabe da Costa Vicentina. Aproveite esta dica e vai visitar este museu. Apoio! 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 Obrigado.